Sou Patrícia Oliveira, especialista em sexualidade e saúde íntima e o tema de hoje é A minha namorada me trocou pela amiga O que que eu faço? Gente, eu no vídeo, eu fiz um vídeo aqui, eu não sei como vai ser a ordem, quem vai ser passada Mas eu falei sobre o caso da mulher que descobre que o namorado dela é gay Que chega e fala, olha, eu sou gay, e aí? E agora eu vou falar a mesma coisa no caso da mulher, quando a mulher fala, então meu amor, sou lésbica Aquilo, a educação que nós temos é de que nós nascemos meninas, devemos nos relacionar futuramente, casar, constituir família com homens Nos é colocado isso, né? E a mesma coisa nos homens, é colocado pra eles que você é um menino, que tem que se relacionar com uma menina Que vocês vão formar uma família e tararã, tararã, história feliz de margarina Mas se a pessoa, ela não se identifica com isso, com essa situação, não se identifica Ela se identifica com uma outra mulher Só que a família não aceita Os amigos vão achar estranho A sociedade vai ver isso com um olhar diferente, com um olhar ruim Porque a família fala assim, não, eu tenho amigos gays, eu tenho amigos lésbicas Nossa, vem aqui na minha casa e tudo Mas se eu sou só filha falar, olha, mãe, eu sou lésbica Que vergonha da família Então muitas vezes aquilo, vai empurrando com a barriga Vai empurrando, vai aceitando, tem relações com outros homens Pra poder satisfazer o ego da família Pra não ser taxada como ovelha negra E aí o que acaba acontecendo, ela acaba colocando o seu desejo pra baixo As suas vontades Se negando a pessoa que ela é por conta do que os outros vão falar Até que chega num ponto que essa pessoa não aguenta mais E cabe a você Assim, você pode estar apaixonada pela garota Tá amando, mas entenda também o lado dela E dê forças para ela Porque assim, é uma barra Não é fácil você chegar e falar Ou falar, sou lésbica Ou falar, sou gay Sabe, não é fácil Então assim, se você realmente ama essa garota Você abraça ela e esteja com ela nessa luta Tá bom? Eu fico por aqui, meus amores Siga nas minhas redes sociais Arroba, isoge, que please Lá no Instagram Lá falamos sobre, temos lives Sobre sexualidade Venda de cosméticos sensuais também E clique aqui, muito curtam Comentem, compartilhem Divulguem o Hora News Que a gente sempre vai estar trazendo aqui novidades para vocês E chegando com a rapidinha da Tia Pathy Beijo, meus amores Tchau Tchau Tchau